Na moral, olha que canalzinho bonito. Olha só, olha lá, olha que legal. Quem concorda já se inscreve e deixa o like aí, galerinha. Fala, galerinha do YouTube, aqui sou a Natas, trazendo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí pela caixa, é mais um vídeo de aquisições. Então, antes de mais nada, se você não me segue lá na roxinha, eu tô fazendo live todos os dias, ou quase, meu nome tá passando aqui embaixo pra vocês. E também, quem puder me seguir lá nas redes, eu agradeço bastante. Tá tudo aí na descrição. Então, eu comprei ele na Amazon, ou na Amazon, não sei como vocês preferem falar. Chegou hoje, demorou um dia. E vamos que vamos. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar de um jeito que dê pra vocês verem. Cortar aqui, que eu já tô de tesourinha rosa, me respeita. Dá pra abrir por aqui, sem rasgar a caixa. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Botar a mão aqui, ó. Puxar pra fora. Já tô no macete das caixas já, que já é muito. Então, tá aqui, ó. Os três, tá? Veio assim. Tomara que não esteja amassado. Então, vamos tirar o primeiro aí. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu fazer de um jeito que dê pra vocês verem aqui. E vamos lá pro primeiro. Então, o primeiro é o Blivin' Song. É do mesmo criador aí de The Walking Dead, o Robert Kikerman. Não sei se é assim que fala o nome dele. E a editora, eu achei que era da Panini, galera. Mas eu nem me liguei. É da Intrissa aí, que eu tô aqui, ó. E é uma HQzinha aí que o pessoal fala muito bem. Tanto que o segundo volume dele agora tá até um pouquinho caro. Porque a história, pelo visto, parece ser boa. Eu tomei um susto. Eu olhei ali aqui e falei, mas veio por erro de impressão. Mas não, galera. É duas partes aqui, tá certo. É ele aqui em cima e o reflexo embaixo. E aí aqui tem a parte de trás, tá? Ela é fininha, não é capa dura, é cartonado mesmo. E parece ser boa. Até que agora sim, achei que ia ser menos. Mas eu paguei, sabe quanto eu tenho isso aqui, galera? 10 reais. Ainda tá 10 reais lá na Amazon, se você quiser ir lá comprar. Então, eu recomendo aí. Então, vamos deixar aqui. Não vou abrir ela agora. Que eu não vou ler. A próxima, vamos ver aqui. Opa. Mangazinho, galera. I'm a Hero. Volume 12. Tá? Eita, de cabeça, eu acho. Eu parei no 9, tá? Eu não tô achando o 10 e o 11. Inclusive, se vocês acharem aí pra mim, pode me avisar. Botar aí nos comentários, deixar o link. E o último, galera, e o mais esperado por mim, que eu queria bastante, ó. A caixa tá vazia. É Dragon Ball, galera. Mano, nem acredito que eu tô com o volume 1 de Dragon Ball aqui. Eu amava esse desenho quando eu era pequena. Gosto até hoje. Então, a Panini fez a reimpressão desse mangá. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ter ele do começo. Eu consegui comprar. E a primeira coisa que eu vou ler, eu vou abrir ele aqui com vocês já. Pra gente dar uma olhadinha. E veio bem, bem de boa. Não tem nenhum... Teve um amassadinho aqui na ponta, tá vendo? Mas nada que interfira muito. Era o que eu mais tava ansiosa dessa compra. Então, vamos lá. Pris. Então, olha isso, galera. Dragon Ball, volume 1. Deixa eu começar aqui. Ó. Eu comprei os outros volumes também, que vão chegar aí. Então, se você quiser ver. É só ativar o sim. E essa foi a minha compra, galera. É... Gostei bastante. Principalmente de Dragon Ball. Então, aqui, ó. Vai ficar assim na estante. Eu vou comprar o resto. Vai vir completando. Então, vai ficar bem maneirinho lá. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sino pra você receber sempre que eu postar um vídeo novo. Então, um beijão e até a próxima.